Olá a todos os amigos do meu canal, agradecida pelas visualizações aí nos meus videozinhos, mas hoje eu vim aqui na chegada do sítio para mostrar uma outra orquídea que está florida e linda, que é a chuva de ouro, aquela da haste comprida, que fica toda floridinha, que a gente tem ela tanto na haste mais curta, que dá a floraçãozinha, e tem essa que você planta na parte bem alta de uma árvore para poder cair a haste floral, ou então você pode plantar de um vaso grande e colocar no alto da varanda que aí a haste cai e fica florida linda, e ela está linda aqui na chegada, eu não sei se eu vou conseguir mostrar direito porque já está batendo um sol, mas acredito que sim, ela está muito linda, olha aqui para vocês verem, eu fiz essa parreira de bambu justamente para fixar ela, e ela é muito bonitinha, vou buscar um lugar de sombra para mostrar para vocês, olha, então ela é chamada de chuva de ouro, porque a haste dela é comprida lindamente, eu vou ver se no sol fica legal, então você pode plantar na árvore, mas na parte alta de uma árvore que tenha insolação assim, que não bata muito sol, que tenha bastante claridade, pode até ela tomar um solzinho, não é problema, a orquídea tem que tomar um pouquinho de sol, mas não sol demais para queimar ela, ela precisa de muita luminosidade, lugar claro, aqui eu plantei na parte alta de uma árvore assim, é um arbusto decorativo que é a dracena, aqui a gente colocou ela no chão há muitos e muitos anos, há décadas, né, e a dracena, ela tem um suporte excelente para orquídeas, que eu já mostrei tanto na olho de boneca, e agora aqui eu estou mostrando na chuva de ouro, porque olha, ela está ali ó, na dracena, e aí o que eu fiz, a haste dela, eu tinha colocado esse bambuzinho e fui prendendo, está vendo como é que ela fica linda? até que com a claridade do sol está dando para mostrar para vocês é isso que eu vim mostrar rapidinho, aqui a haste, está vendo? mas ela está linda então essa chuva de ouro pode se plantar em vaso só que coloca em um lugar bem alto que aí esse mês de setembro nos meses de setembro, né, que geralmente floresce essa orquídea aí ela vai florescer ela vai cair e vai mostrar essa floração toda linda e maravilhosa dela tá vendo? aí fui prendendo aqui ó ela é sempre bonitinha então é isso gente, cuide bem das suas orquídeas é possível ter elas na varanda direitinha dentro dos vasos desde que sua varanda seja luminosa e que não que ela não tome aquele sol de uma hora, duas horas três horas da tarde que queima a pobre da planta, né ela tem que tomar um solzinho pela manhã ou meia sombra e tem muita pesquisa na internet tem muito vídeo ensinando como cuidar das suas orquídeas de cada espécie, né estão todas lindas então é isso aí meus amigos aqui ainda tem pra abrir nesse botão, olha que linda é isso aí que eu vim mostrar pra vocês essa orquídea hoje é tapuloreada uma dificuldade de focar não quer focar tudo bem, né tá tudo bem agora focou tá vendo como é que é linda ela deixa eu puxar mais pra cá com os meus dedos um beijo pra todos os amigos quem gosta dos meus conteúdos vai lá, se inscreva no canal dá um likezinho e tendo coisas bonitas por aqui eu mostro pra vocês um beijo pra todos agradecida por tudo tá beijo pra vocês deixa vocês conhecerem a chuva de ouro 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 a chuva de ouro